Brasil, vamos ao número 1. Doc News, número 1. Bom, Brasil, o primeiro é uma homenagem de verdade que a gente quer fazer, faz questão de fazer, ao nosso colega Rafael Renzel, jornalista de Santa Catarina. Vocês não sei se já tiveram essa notícia. Ele sobreviveu ao acidente da Chapecoense, ao acidente naquele avião, foi um dos seis sobreviventes e morreu de um infarto jogando futebol. É uma coisa que fica na cabeça da gente, como é que escapa de uma coisa daquelas e tão bobamente se vai, assim, como se fosse um sopro, um homem jovem como esse. É a gente selecionou aqui uma das melhores narrações que o Rafael Renzel fez na vida dele e eu acho que mostrar esse trabalho dele, ele depois do acidente, chegou a dizer muitas vezes que reavaliou a vida, né? Quanto que a gente perde de vida tocando a nossa rotina, o cotidiano, as coisas que nos atropelam e que não são o viver, que são o sobreviver. E a nossa vida, os nossos amores, os nossos interesses, os nossos ideais, ficam soterrados dia a dia e isso, na verdade, é o que é a vida. Ele fez essa reflexão, foi uma reflexão muito bonita. E, por isso, a nossa homenagem é trazer aqui um momento em que ele trouxe alegria para todo mundo que viu. uma das melhores narrações da vida dele, porque o esporte é, para muitos brasileiros, a única alegria que eles têm. Vamos lá. Últimos 30 segundos, últimos 30 segundos, preparou o Reinaldo, jogou para dentro da área, corta a zaga, volta com o Nath, o Nath vai tocar de cabeça, só tem o Canteiros, tranquilinho por ali, preparou o Canteiros por cima, vai fazer, Dúlia pode ir, Dúlia, gol, 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 gol Chapecoense chega ao gol da Pré-Libertadores, um gol extremamente importante. Extravasse, chore, Rafael. Como tem que ser na luta, na força, na garra, como foi o ano, como foi a vida dos chapecoenses que o ano chorava pelos seus mortos aqui na Arena Condá. E a gente chora de felicidade, de alegria, um ano depois. Coritiba, a gente fica emocionado com o gol do Túlio de Melo. Vai apitar, terminou. Acabou. A Chapecoense está na Pré-Libertadores da América. Bom, então está aí, a gente deixa aqui os nossos pêsames e a nossa solidariedade, os nossos sentimentos e as nossas orações para a família do Rafael Henzel e também para todos os amigos e para toda a torcida da Chapecoense, que tinha nele, acho que um dos seus grandes ídolos, porque poucas pessoas expressaram o seu amor pela Chapecoense, a sua vibração com a Chapecoense, tanto quanto esse narrador que era ali da região. Então, espero que vocês tenham gostado também dessa homenagem que a gente fez questão de deixar para ele, né, Fernando? É, Madá, ontem, quando eu soube dessa notícia, eu acabei ligando para alguns amigos de Chapecó, alguns colegas de rádio lá de Chapecó. Na ocasião, no dia do embarque, eu estive com o time da Chapecoense no aeroporto de Congonhas, né, quando eles iam pegar o primeiro voo para poder seguir com destino a Colômbia, né, a gente perdeu, poxa, o Vitorino Xermon, que era um cara fabuloso, um cara muito bacana, o Deva Pascovitch, assim como eu, aqui do interior de São Paulo, né, muita gente bacana. Mas, por exemplo, a gente, conversei ontem com um amigo da Rádio Chapecó, onde meu charal, Fernando S. morreu nesse acidente também, eles já estavam muito machucados por conta disso, né, o Gelson Galeotto também, da Rádio Chapecó, tem muitos amigos lá, e agora essa notícia, né, eu falei, como é que fica isso? O cara não dá para entender porque o cara estava bem e morreu jogando futebol, o que é mais incrível. Aí hoje eu li uma reportagem do UOL, eu faço até questão aqui de dizer o nome do Felipe Pereira, o Napoleão de Almeida e o Pedro Lopes. O título da reportagem é Uma Vida em 849 Dias, que foi a segunda vida que o Rafael Henzel teve, né. Ele sobreviveu ao acidente, escreveu um livro, narrou ao lado de Galvão Bueno, viajou o mundo e morreu jogando futebol. Bom, e queria deixar aí a família, ele tinha 45 anos de idade, o meu pai também morreu brincando de bola, do infarto fulminante aos 47, e eu queria dizer para a família, uma hora o que fica são as memórias boas. Então, enfim, vamos terminar? Tó News!